A Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus, encontra-se a preparar o Encontro das Comunidades Madeirenças, que terá lugar nos dias 28 e 29 de agosto, no Salão Nobre do Governo Regional da Madeira, como nos explica o Dr. Sérgio Marques, Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus. Eu queria convidar todos os nossos conterrâneos espalhados pelo mundo que porventura estejam na nossa região no dia 28 e 29 de agosto, dias em que nós vamos realizar aqui um grande encontro com as nossas comunidades de imigrantes. Queria convidar todos aqueles que estiverem na Madeira para participarem neste evento. A ideia é fazer um evento aberto a todos, ainda que com uma inscrição prévia, um encontro aberto e onde possamos auscultar, onde possamos ouvir todos os nossos conterrâneos, independentemente do destino em que escolheram viver, para virem aqui dar a sua opinião sobre o que deve ser a futura representação institucional das comunidades junto do Governo Regional. O Governo Regional está apostado em reforçar a sua ligação com as nossas comunidades de imigrantes espalhadas pelo mundo, mas quer previamente, antes de decidir seja o que for, quer previamente ouvir os nossos conterrâneos, ouvir qual é a sua opinião sobre o que poderá ser o melhor modelo para reforçar esta ligação entre as comunidades e os órgãos de governo próprio da região autónoma da Madeira. Para isso, vamos ter aqui um dia de trabalhos, na manhã do dia 28 uma sessão plenária e à tarde quatro mesas redondas, podemos dizê-lo assim, com diferentes temas de trabalho, diversos temas de trabalho, para que depois possamos no dia seguinte apresentar quais foram as conclusões deste encontro, desta jornada de trabalho em torno da temática das nossas comunidades. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto